A segurança da sua casa é a segurança da sua família. A Moneybox disponibiliza de uma linha completa de circo elétrica, câmeras de vídeo monitoramento e alarme residencial. Visite nossa loja na Avenida CIS Brasil, número 820, e deixe a sua casa mais segura. Confira a agenda desse final de semana em TAPES. Nesta sexta e sábado, a noite na Planet Dance será de muita festa, com os direitos da casa agitando a galera a noite toda. Junte seus amigos e venha curtir a noite na Planet Dance. No Parador Pub, a festa já começa na noite desta sexta, com o acústico gama a partir das 22h30min, tocando as melhores músicas a noite inteira. E no sábado tem Marcelo Duane, que vai animar geral a noite toda. O show começa a partir das 23h, com ingressos de somente R$13,00. O Paletas Bar tem Alexandre Slide, que promete fazer um grande show acústico. O ingresso será de somente R$10,00. E no sindicato, o balão será com a Super Banda Compactos, na noite da mulherada, onde mulher até a meia-noite não paga ingresso. E no sábado não perca também a TAPES Night Run, a primeira corrida noturna da Costa Doce, que promete proporcionar uma volta incrível pela nossa cidade. Não fique parado, inscreva-se já e participe. E logo após a corrida, o TAPES verá um show e irá agitar todos com o grupo Futurist, que vai trazer o melhor das músicas eletrônicas. Se você tem algum evento, envie para o WhatsApp da Lagoa TV pelo telefone. 519-9930-3734. A agenda é gratuita. 519-9930-3734. 519-9930-3734. 519-9930-3734. 519-9930-3734. 519-9930-3734. 519-9930-3734. 619-9930-3734. 619-9930-3734.